Oi moço, tudo bom? Não posso ir da língua. Nossa, calma, né? Nossa, acabei de ver aqui que é a casa mais cara de Brookhaven e tá com uma nova atualização de preço. Subiu o preço e tá assim, ó, 10 milhões mais caro. Agora tá custando 70 milhões. Como que uma casa custa 70 milhões? Uma casa não, uma mansão. Meu Deus, quem mora nessa casa é muito rico. Tipo, uma pessoa assim, esplêndida. Uma pessoa cheia de dinheiro. Ai, eu precisava saber logo quem é essa pessoa, porque, bem, uma amizade sincera é sempre muito bem-vinda. Eu preciso falar isso pra minha amiga, porque a gente precisa saber quem é essa pessoa, afinal. Lorena, Lorena. Oi, Ingrid, que foi? Tô entrando, dá licença, cadê você? Tô aqui só, Bíblia, o que foi? Lorena, aquela mansão mais cara de Brookhaven tá custando 70 milhões agora. O quê? Como assim? Aquela casa custa tanto assim? O que tem lá dentro? Ouro? Ai, deve ter, né, Lorena? Tem alguém morando lá? Acho que não, né? Porque é muito caro. Olha, tem sim, viu? Porque a casa foi comprada. Você lembra? Mês passado. Só que agora eles fizeram um tipo de reforma na casa e ela tá custando 10 milhões a mais. Esse é o preço, tipo, da minha casa. Minha casa até é mais barata. A gente precisa descobrir quem é essa pessoa que mora. Ai, pensando bem, quem será que mora lá? Bom, eu tô morando aqui, né, nessa mansão mais ou menos dois meses, né, eu acho. Porque, assim, eu gosto, né? Eu gostei dessa casa, eu me apaixonei por ela. E também é grandona, eu posso passar aqui com os meus pais e não, não, não. Mas também eu sou normal, sabe? Eu não sou muito acostumada. E, bom, as pessoas querem saber quem mora nessa casa, né? E também é melhor que eu não saiba mesmo, porque eu não gosto que talvez as pessoas sejam minhas amigas ou meus amigos só por causa que eu tenho dinheiro. Eu também gosto de me vestir assim, eu gosto de ser assim. Mas, bom, eu tenho que ir pra escola agora e eu vou escolher um carro aqui, né? Bom, eu vou escolher esse daqui mais simples mesmo. Eu não gosto de coisa tão cara. Então, eu vim lá pra escola. Aí, amiga, curte o meu post novo que eu postei, tá? É claro. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu já tô pensando também em qual festa eu vou fazer pro meu aniversário, que, né, é daqui dois meses, né, querida? Já tem que pensar. É claro, eu quero uma festa bem deslubrante, tá? Eu quero comer muitas coisas, tá, Ingrid? Pegar tudo do bom e do melhor, amiga. Com certeza, eu vou fazer tudo permuta. Ai, ai, tem alguém chegando. Aff, olha quem que é, Lorena. Ai, a Evelyn. Oi, Evelyn. Oi, Ingrid. Oi, Lorena. Oi. Vamos embora pra sala, vamos. Com licença, tchau. Tchau. Oi, teacher. Oi, professor. Oi, professor. Oi, meninas. Bom dia. Estão animadas? Sim. É, mais ou menos. Ai, nem muito, né, professor? Pelo amor de Deus. De manhã, não queria nem estar aqui. Queria estar no salão. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos estudar. Bom, vamos começar estudando, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem uma atividade em grupo, porque eu tô vendo que a sala tá um pouco desunida, né? Vocês estão tendo grupinhos aí. Tipo, é melhor que a sala seja unida. Ah, professor, não precisa isso de sala ser unida, né, Lorena? É, não precisa disso. Só fica aí a Lorena mesmo, professor. Tudo bem. Aliás, eu e a Ingrid. Olha, não. Vai ser um grupo, tá? Eu quero trio, tá? Todo mundo que tá aqui na sala, que são vocês três. E vocês vão me falar aí marcas que tem no mercado e que as pessoas mais consomem, tá? Tá bom, professor. Tá bom, professor. Quero marcas. Quero marcas, marcas, ok? Bom, vamos lá, então. Eu quero essa atividade pra semana que vem. Tá, se for possível aí, vocês fizerem aí. E eu quero o nome das três no trabalho. Então, bom, vão aí já organizando o grupo. Ai, não acredito. Não queria grupo nenhum. Ai, Lorena, o que a gente vai fazer? Eu não quero falar com essa garota. E, bom, com certeza ela vai querer que o trabalho seja na casa dela. A casa dela nem deve comportar eu e você, que somos pessoas finas. Com certeza a casa dela deve ser bem mistura. Gente, a casa vai ser de quem? A minha não vai ser. Por que a sua não vai ser? É bom que não seja mesmo, porque não vai comportar eu e a Lorena. Olha, Evelyn, quer saber de um segredo? O quê? Ó, junta todo mundo aqui, ó. Vem e levanta, Lorena, levanta. O que que foi? Ó, uma coisa, Evelyn. Eu acho que você deveria fazer o trabalho pra gente. Ah, boa ideia, Evelyn. Faça pra nós. Por quê? Porque eu quero. Fazer isso, senão eu não vou colocar o nome de vocês. Olha, é o seguinte, minha querida. Vai ser assim. Tá bom, vai na minha casa, então. Tá bom, então. Onde é a sua casa? No bairro 1? Não, no bairro 3. Por favor. Nossa, onde tem a mansão, Evelyn? Parece que você não sabe. Eu acho que ela não sabe. Eu nunca fui lá. Ela não sabe o que é a mansão, né, Lorena? É, ela nem sabe que nem marca tem. É o seguinte, você vai ter que ir lá duas e meia sem atraso, tá bom? E porque eu tenho um compromisso depois, então eu não vou poder me atrasar nessa liçãozinha, não. Então, ai, por favor. Vamos pro intervalo, Lorena? Vamos, vamos. Tá bom, eu vou também. Nossa, pra que me tratar assim, né? É o que eu disse que eu não sou rica e também não sei de nada sobre essas mansões. Mas eu sei sim que eu tenho até uma, mas é melhor falar bem baixinho e indo logo pro intervalo. Ai, Lorena, a gente não vai ter paz, não, viu? Pelo amor de Deus. Olha, sabe o que acontece? O quê? Eu acho que ela não pode nem ser vista na minha casa, sabe? Você sabe os paparazos aqui de Brookhaven, né? Eu sou blogueirinha e tal. Certo. Ai, eles vão ver ela entrando, tipo, com aquela roupa simples. Pelo amor de Deus, Lorena, o que eu vou fazer? Ai, ela tem que entrar rápido. Ou, sei lá, eu fico na frente dela, eu tampo ela. Ai, vai ter que servir, Lorena. E outra, eu acho que eu não tô muito afim de fazer esse trabalho. Ela vai ficar lá na minha casa, vai ficar fazendo lá, enquanto eu vou contratar um cabeleireiro pra fazer meu cabelo. Enquanto a gente vai fazendo a lição. Ai, ótimo, eu vou fazer minhas unhas, né? Porque, é claro, eu tenho que estar com as unhas sempre impecáveis. Com certeza. Ai, pelo amor de Deus. Ela acha que eu vou fazer isso, eu não vou nada. E ela tá comendo o quê? Ah, tô tomando um suquinho, o suco mais barato que tem aqui. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu falar com ela ali. Ô, Evelyn. Oi. Vê se não se atrasa não, tá? E traz todos os materiais, porque eu e a Lorena, a gente não tem. Ah, tudo bem, eu vou trazer. Olha, eu já vou indo pra minha casa, tá? Porque eu já vou preparar as coisas. Ótimo, prepare tudo. Ai, vamos então indo, viu, Lorena? Vamos. Ah, já sei uma coisa. O quê? Vamos passar, é claro, antes na loja de roupas. Bora, amigas. Bom, que pena que as meninas não são muito minhas amigas, né? Eu nem sei se elas são minhas amigas. Porque, assim, elas pensam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. E elas são blogueiras, né? Pelo que eu fiquei sabendo. E, bom, elas não são muito achegadas em mim. Mas já tô aqui com as coisas, já tô com a cardeneta e o livro. Então, bom, já vou indo lá pra casa porque já tá dando a hora. Bom, cheguei aqui, né? Nossa, cadê o carro da Ingrid? Bom, ela deve ter deixado em outro lugar. Ingrid, posso entrar? Ah, é, já entrei, né? Onde cadê elas? Era pra elas estarem aqui, né? Mas já vou fazer a minha parte do trabalho, né? Ai, Lorena, eu comprei tantas coisas da Gucci aqui que, olha, dá pra fazer coleção. E eu comprei tantas coisas da Prata que, olha, vai dar pra usar coisas por um ano. E ainda coisas que vai chegar em casa, hein, amiga? Ai, que maravilha. Deixa eu ver que horas são. Três horas? A gente marcou de encontrar com a menina lá, duas e meia, meu Deus. Nossa, vamos logo, vamos. Ai, ela deve estar na minha casa, isso não pode estar acontecendo. Corre! Ai, meu Deus! Lorena, ela já tá aqui com esse carrinho. Ai, meu Deus, corre. Coloca pra dentro, pelo amor de Deus, ninguém pode ver. Calma aí, eu vou colocar pra trás aqui. Ai, meu Deus, não pode estar acontecendo. Cadê essa menina? Ei, Evelyn. Evelyn. Que que foi? Já tô fazendo trabalho, vocês se atrasaram. Por que você entrou na minha casa desse jeito? Ninguém pode te ver aqui, não. Ué, por que não pode ver como é que a gente vai fazer o trabalho então, Ingrid? Olha, você já tem que entrar nas escondidas, tá? Porque ninguém pode ver eu andando com uma menina que usa roupa, sei lá, nem de marca. É, ai, meu Deus. Ai, ai, viu? Vocês só pensam nessas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Tá, vamos fazer trabalho. Trabalho, o que é isso que importa? Ai, senta do outro lado aí, Lorena, é isso. Ah, Evelyn, começa fazendo aí, tá? Eu vou pesquisando algumas coisas do trabalho, fala umas marcas aí, tá? Ai, meu Deus. Tá bom, o que eu sei de roupa é ceia, Renner. Nem era de roupa, querida, era de alimentos, né? É de supermercado. E outra, essa nem é marca boa de roupa, né, amiga? Mas é a única que eu sei. Bom, de comida o que eu sei é passatempo, garoto, lactam. Ai, só essas? Nossa, eu sei ferreiro rochê, Nutella. Ai, pelo amor de Deus, você só fala essas, né? As pobrinhas. Ah, mas é o que eu sei também. É o que eu gosto. Oi, Ingrid, oi, Lorena. Cheguei pra fazer os cabelos. Ai, que bom, querida. Chegou na hora. Ai, ótimo, Jandira, você é a primeira. Nossa, desculpa, mas a gente tá fazendo a lição. Hã? Na outra hora você faz. Não. O quê? Não mesmo, eu tenho um evento pra ir hoje à noite, Evelyn. Você dá uma licença, por favor? Vai fazendo a lição que eu preciso fazer o meu cabelo. Vamos, Jandira. Vem, 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 vem. É, termina pra eu fazer as minhas unhas. Isso, é. Vamos, Evelyn, termina aí pra gente. Eu tô terminando. Ai, vai que eu vou atualizando aqui o meu Instagram. Ai, ai, viu como elas são folgadas. Olha, Jandira, corta só as pontinhas, por favor, tá? Porque o meu cabelo já tá curto e tudo mais. Ok, querida. Ai, quer saber? Eu vou fazer o trabalho sozinha mesmo. Essa menina nunca vai ser alguém na vida. Ai, ai, viu? Ô, meninas, eu vou embora, tá bom? Aqui não dá, não. Tchau. Ai, tchau, tchau, tchau. Nossa, meu Deus do céu, né, Lorena? Pra que tudo isso? A gente só tá no spa. Ai, meu Deus. Né, querida? Nossa, porque tanto estresse. A gente tá ficando linda e bela enquanto ela tá feia e horrorosa. É mesmo? Bom, senhor Júlio, eu quero que você proteja a minha casa, tá bom? Eu não quero que ninguém venha aqui. Eu não quero que ninguém entre por essa área, tá bom? Então, se você fazer o favor disso, que ninguém entre. Olha, muito obrigada, tá bom? Certíssimo, senhorita Evelyn. Eu não vou deixar ninguém entrar, tá bom? A não ser que seja da sua permissão e qualquer pessoa, eu falo aqui no celular, ok? Tá bom. Eu vou indo, tá? Tá bom. Fique de olho. Ótimo. Lorena. Oi. Menina, você não vai acreditar numa coisa. O que? O que foi? Me calma. Eles precisaram de colocar um segurança na frente da casa mais cara de Brookhaven. Ok. Então essa pessoa é cheia da grana mesmo. É cheia da grana. E a gente precisa ir lá. A gente precisa ir lá dar uma olhada e falar com aquele segurança. É claro. Ele vai falar, nossa, é a Ingrid e a Lorena do Instagram. Então ele vai deixar a gente entrar e falar com a pessoa que mora lá dentro e a gente fazer uma amizade sincera. Sim, sim. Vamos. Ótimo, Plana. Vamos logo. Vamos com o meu carro, tá? Quem fez isso com o meu carro? Deve ter sido aquela garota. Olha o que ela fez. Ai, que recalcada. Ela é invejosa mesmo. Vem com o meu carro, Lorena. Ah, vou do céu. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. É hoje que a gente vê quem mora lá. Ai, eu tô tão ansiosa, Lorena. E se a gente descobrir que é, tipo, uma garota cheia de dinheiro da nossa idade? Ah! Uhul. Meu Deus, ela com certeza vai querer ser nossa amiga, porque a gente é uma pessoa muito legal, né? Sim, e somos muito influentes aqui em Brookhaven. Ai, então ótimo. Olha, a gente tá chegando. Ah, tem mesmo segurança. Ah, eu vou parar meu carro aqui, né? Porque vai que ele me prende aqui. Ah, licença, senhor. Oi, moço. Tudo bom? Não posso andar a língua. Nossa, calma, né? Calma. Você não tá reconhecendo a gente, não? Eu sou a Ingrid. Eu sou a Lorena, super influencer aqui de Brookhaven. Somos ricas. Ai, eu não sei quem são vocês duas, não. E quem vocês vieram aqui? Vocês conhecem a dona da casa? Ai, então... Dona? É garota? É menina? Mulher? Isso mesmo, tá? Ai, já saiu por aí que é menina. Eu não sei em que mundo vocês estão. Mas e outra? Vocês não conhecem. O nome de vocês não tá na lista pra entrada, então não pode entrar. Nossa. Mas, moço, deixa a gente entrar pra falar com ela. Com certeza a gente conhece, né? A gente é muito influente. Sim. Com certeza deve ser a nossa fã e ela vai ficar muito feliz. Queremos entrar. Isso não importa, tá? É bom vocês darem fora daqui. E aí eu vou falar pra dona que vocês vieram aqui. Eu vou falar pra ela, mas olha... Por favor, voltem outro dia. Nossa, tá bom. Ai, deu ruim, Ingrid. Ai, deu ruim demais. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, tem uma menina ali. É uma garota. Eu vi. Menina, menina, menina. Sai fora daqui antes que eu chamei a polícia. Ai, tá bom, vamos. Ai, vamos embora, vamos. Ai, eu vi. Era uma garota, Lorena. E ela aparecia se dando na cidade. Lembrou muito, sabe quem? Quem? A Evelyn. Jamais que essa Evelyn vai ser rica. Ai, com certeza. Bom, amiga, já já tá ficando de tarde. Então vamos ver um lugar pra gente jantar e tudo mais. Senhorita Evelyn. Ah, oi, pode entrar. Licença, licença, tô entrando. Ah, você tá aí. Então, deixa eu falar uma coisa. Assim, é o seguinte. Veio duas garotas aí falando que conhecia a dona da casa. Achei esquisito porque elas não sabiam o nome do seu nome. Não sabia nem que era a menina que morava aqui, acredita? Vieram aqui só pra dar uma olhada. Se eu não me lembro, o nome das duas garotas era Ingrid e a outra era Lorena. Conhece? Meu Deus, nunca deixe elas entrarem aqui, por favor. Ah, por que não? Ah, é porque, sabe, elas não sabem que eu sou rica, eu sou da escola delas. Elas ficam zambando de mim. E elas também não é muito humildes. Ah, elas ficam te excluindo. Sim, exatamente. Ah, isso não é nada legal não, viu, Evelyn? Olha, então eu não vou deixar nossas garotas entrarem, tá? Fica bem tranquila. E outra, bom, se você quiser ir jantando, né, já está no horário da senhorita. É, já está no horário. E bom, eu vou indo lá no The Brook, tá? Eu vou tomar bem cuidado e eu vou voltar cedinho. Eu só vou comer ali algumas coisas. Sério, Tinha, eu vou continuar cuidando da casa, mas daqui a pouco eu vou trocar de turno, tá bom? Ah, licença, senhorita Evelyn. Tá bom. Então, eu já vou sair aqui, né, vou deixar minha casa trancada. E, de novo, eu vou escolher o carro mais simples, eu não gosto de me gabar. Moça, é o seguinte, a gente quer saber se esse restaurante aqui faz permuta, a gente coloca na internet, né, a gente posta uns stories aqui e marca o restaurante. Ai, gente, não faz isso, tá, meninas? Por favor. Eu, hein? Ai, tudo bem, a gente paga, a gente tem dinheiro, somos ricas. Então fala o pedido logo. Eu vou querer uma picanha. Ai, eu vou querer um pato ao molho madeira com aspargos e purê de batata. Tá, tá bom. Eu vou atender outra cliente. Ok. Outra cliente? Quem é que está aqui nesse restaurante caríssimo? É a Evelyn, Lorena, é a Evelyn. Como assim? O que essa garota está fazendo ali? Vamos esperar ela fazer o pedido dela. Com certeza ela veio pedir frango. Tengo isso, vamos ver. Ah, licença, qual vai ser o seu pedido, senhorita? Bom, eu acho que eu vou querer o prato mais caro daqui, tá bom? Não tão caro assim o médio, tá? Só que um pouco caro, porque eu quero experimentar as coisas daqui. Nunca vim aqui. O prato mais caro que temos é carne, o aguil, banhada a ouro. Ah, tudo bem. Pode trazer. Folhada, no caso. E uma coca. E uma coca cola? Sim. Pedido feito. Eu vou trazer e vou levar pra cozinha. Tá bom. Ingrediente! Meu Deus, Lorena. Ela comprou a carne e folhada a ouro, o aguil. Essa carne custa o quê? Cinco mil reais? Meu Deus. Vamos falar com ela agora. Evelyn! Evelyn! O quê? O que você está fazendo aqui? Nossa, que coincidência. Você vai ter dinheiro pra pagar ou vai pagar no crédito? Ah, vou pagar no débito, minha filha. Hã? No débito, Evelyn. No débito? Não precisa ter vergonha. Mas peraí, uma menina que nem usa roupa de marca, que nem anda com carro bom, como que pode ter dinheiro pra vir no restaurante super chique e ainda comprar uma carne folhada a ouro? Me explica isso. Eu sei, Lorena. O quê? Ela juntou dinheiro. É verdade. Juntou dinheiro. Olha, meninas, não é isso, tá bom? Mas eu não vou falar mesmo. Ai, tá bom. A gente já sabe a verdade. Vamos comer, Lorena. Não vamos perder tempo com ela. Tchau, garota. Tchau. Se elas soubessem quem eu sou, elas com certeza iam querer também essa carne. E ainda pedindo do meu dinheiro. Bom, conheço muito elas. Elas não são nada humilde. Aqui, o seu pato e o seu bife, comam à vontade. Obrigada. Obrigada, moça. Licença, garota. Olha só, aqui está a sua carne banhada e folhada a ouro, tá? Sua Coca-Cola está aí em cima. Aproveite. Tá bom, obrigada. Agora eu vou beber a Coca-Cola e comer. Olha, Lorena, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Eu também tô achando muito estranha essa garota, viu? Muito misteriosa. Sabe o que eu pensei? O quê? Bom, ela tá falando que tem dinheiro pra comer esse bife aí folhada a ouro. Isso é muito caro. Nem eu vou comer isso daí porque realmente é caro demais pra mim. Mas, Lorena, ela tá, tipo assim, num lugar chique demais. O carro dela não é tão bom e ela usa roupa não tão boa. Mas isso não quer dizer nada às vezes, viu? Com certeza. Tem muitos ricos aí que não aparentam ser ricos. Será que é ela? Olha, ela deve até ser um pouco assim, classe média alta. Mas, olha, morar naquela mansão Zora, com certeza ela não deve morar, viu? Claro que não. Fica tranquila, Lorena. Bom, ela não vai tirar nosso posto de rica daqui. Então amanhã a gente precisa investigar isso, tá? Tá bom. A gente precisa saber qual é o nível de riqueza dela. Então, bom, eu te espero amanhã na escola. Tá, tchau. Ai, vamos pra escola. Ah, Evelyn, você não tá na sala por quê? Ai, o que você tá fazendo aqui? Gente, eu esperei vocês chegarem pra avisar que não vai ter aula, tá? Ai, sério? Que bom. Que ótimo. Vou poder ir no salão à vontade. E você? Eu vou pra minha casa, tchau. Ah, tchau. Tchau. Ela falou que vai pra casa dela. Pega o carro e bora. Bora, 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 bora. Qual em qual? No meu? Vamos no seu, vamos, vamos. Tá, vai logo, entra aí. Meu Deus, desforça, desforça. Ela foi pra lá. Peraí, meu carro é muito pesado. Onde que ela tá indo? Vira a direita, vira a direita. Tá, virei a direita. Cadê ela? Vira mais aí. Aí, ali, ali. Ela tá indo pra direção da mansão mais cara. Meu Deus. Peraí, o que ela tá fazendo ali, queridinha? Ela tá indo na mansão mais cara. Eu vou entrar hoje, a segurança não tá aí. Meu Deus, será que ela vai guardar o carro na garagem? Não sei, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, ela entrou na mansão mais cara, Lorena. Meu Deus, ela é a dona daqui. Meu Deus. Vamos chamar, vamos chamar. Vamos, né? Evelyn! Evelyn! Meu Deus, elas estão aqui. É verdade. Meu Deus, eu tenho que ver. Meu Deus, elas estão aqui. O que eu faço agora? Evelyn! Quer saber? Eu vou falar a verdade bem na cara delas. Evelyn, querida, abre aqui pra gente. Ai, com licença. Olha isso. O que vocês querem? Vem cá, que vocês querem. Ah, desculpa. Com licença. Você mora aqui ou você é faxineira daqui? É. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Esse tempo todo eu menti pra vocês. Eu sou a dona dessa casa. O que? Como? Meu Deus. Assim você é a dona dessa casa? Eu não tô acreditando, Lorena. Mas essas roupas com aquele carrinho, me churuca. Ah, só aquele carro. Vem ver a minha garagem. Ai, meu Deus, o quê? Cadê? Meu Deus do céu, o que você tem aí? Deixa eu ver. Tenho dois carros. Uou! Meu Deus do céu. Você é muito rica, mas tem o meu e o seu carro. É. Mas peraí, Evelyn. Por que você não gosta de usar coisas caras? Porque eu sou bem assim. Eu não gosto de me gabar. Eu sou mais humilde, sabe? E às vezes eu sou... Ah, entendi. E às vezes eu vou para um lugar, sabe? Riquinho. Como ontem. Ontem, né? A gente viu você comendo aquela carne folhada a ouro. Mas nossa. Sim, eu não gosto muito de que as pessoas são só minhas amigas por saber que eu tenho dinheiro. Entendi. É, você tá certa. É, pensando bem, viu, Evelyn? Desculpa mesmo por a gente ter, sabe, te excluído a vida inteira na escola. E, bom, por um lado isso foi bom pra mostrar que eu e a Lorena a gente faz, tipo, muitas ações erradas. Muitas escolhas erradas. Eu acho que, assim, não importa. Mesmo se você fosse, assim, não tivesse essa mansão toda, esses carros todos. Eu acho que a gente não deveria tratar você da forma que a gente tratou todos esses anos, não é mesmo, Lorena? É, verdade. O que a gente fez foi muito feio. Desculpa, Evelyn. Tudo bem. Você mostrou pra gente que a gente tem que ser melhor. Não pode ser do jeito que a gente era. Exatamente, meninas. Mas, como, é, se vocês quiserem, minhas amigas, pode, tá bom? E a gente pode fazer uma festa no pijama hoje mesmo na minha casa. Ah, então você desculpa, então? Então tudo certo? Sim, eu desculpa, mas vocês têm que prometer que não vai mais fazer isso. Tá, tá, ótimo. E, finalmente, vocês descobriram que não pode fazer isso. Então a gente de... Bom, a gente vai querer ser sua amiga, sim, Evelyn. Então, bora pra fazer essa festa? Bora! Uhul! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.